Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ah, e o que deu da malhação? Você se recuperou da... E não, e sua personagem era... Eu fiz o... Fiz a cirurgia, tive que ficar em fachadona um tempão depois da cirurgia, ganhamos o processo. E aí, eu fiz o teste de malhação e passei. E eu fiz o teste em fachada, velho. Meu sonho é que agora eu não tenho mais o Faustão na Globo. Mas ir no arquivo confidencial e ver esse vídeo, porque é meu primeiro... Primeiro não, mas o primeiro teste que eu passei na Globo estava em fachada. Você estava em fachada? Você já viu da clavícula? É um 8, assim, você fica assim, ó. Ah! Então é isso. Como é que era pro banho? Não, podia tirar, podia. Era mais pra você manter no lugar, pro os calços ficar bonitinho. Porque mesmo com cirurgia, eles colocaram um pino. Porque enfim, meu osso, gente, quebrou aqui e aqui. Então meio que essa partezinha que tem os pinos aqui, ela meio que caiu pra... Uma confusão, teve que ser cirúrgico mesmo. Então sempre com umas histórias... E é sempre isso que você falou, Cris. Depois do terror, veio uma parada engraçada, sabe? E eles falaram o quê na Globo? Você chegou lá acidentada? Várias piadas. Vai pro hospital, o que você tá fazendo no Projac? Aí eu, gente, eu vim passar nesse teste, não me irrita. Tá, que vai dar certo. Aí eu fiz o teste, passei. Aí eu, na verdade, eu fiz o da Malhação muito tempo antes, né? Que você fica demorando a resposta. E junto com o da Malhação, eu fiz de um filme, que eu também tava em fachada. E eu também passei no filme. Aí quando eu tava no último dia desse filme, que foi meu primeiro grande filme assim no cinema. Porque antes eu tinha feito curta e tal. Esse era de bilheteria, dar um tal filme e tal. Quando eu tava no último dia do filme, me ligaram. Você passou na Malhação. Aí eu me mudei pro Rio com 19 anos. E você se mudou sozinha? Sozinha. Morei no Minha Casa Minha Vida. É mesmo? Porque, tipo, acho que a gente pode falar sobre isso, tranquilo. Mas o salário que eles davam na Malhação... E não é sobre o salário da Malhação, mas eu acho que é sobre o custo no Rio, né? Pra você conseguir alugar um lugar, fazer compra do mês... Não dá, gente. Não dá. Foi uma época bem difícil, assim. Porque meu único trabalho era esse. Eu não tinha tempo pra fazer campanha, tweet, nada das outras coisas. Tinha que me sustentar com isso. Então, meus pais me ajudaram muito nessa época. Mas foi muita independência. Porque foi quando eu comecei a cozinhar, a lavar minhas coisas. Porque em casa eu sempre ajudei. Mas minha mãe também fazia, né? Sim. Não tinha aquela obrigação. Mas aí agora era eu por aí. Eu sozinha. Exatamente. E num projeto novo, assim. E é muito legal trabalhar com um monte de jovem. É, então... Então, quando eu conheci o Adalto lá no Rio, a Anitta, um monte de gente. Ah, foi nessa época. Minha vida mudou muito na maniação. E a sua maniação foi com o Rafa Witt, foi essa, né? Com a Isabela. Isabela Santoni. Bruna Ramu. É, verdade. Arthur Aguiar. Quando ele foi o nascimento. Arthur Aguiar. Como é que eram esses bastidores? Mano, era genial, assim. A gente ficava 12 horas juntos. Eu amei essa maniação. Era a maneira, né? Mas depois, cada 10 horas, a gente ia na cara. A gente ia do Projac, ia pra um apartamento, Minha Casa Minha Vida. O elenco inteiro numa sala, assim, menor que aqui, se apertava. E ficava junto, tomando ice. Sério, era uma vibe, assim, muito... Estamos de férias, mas estamos trabalhando. Aí passava o dia de lapela, ia na favorita no dia seguinte. Nossa, porque ontem lá na favorita, a Suzana Vieira, não sei o quê. E os caras do microfone, galera, Silêncio, vocês estão microfonados. Sim, dá pra escutar. Era muito legal. Uma coisa meio... Tem responsabilidade, mas a gente é jovem. E nessa época, eu curti muito o Oprojac. Porque a gente ficava muitas horas lá. Então, entra a sua cena. Uma que você tava, uma que você não tava. Você podia passear. Não passear. Deixa o produtor me ouvir falando isso. Você podia ficar ali suave. É. Aí eu falava, vou ali no Rei do Marte. Quando eu vi, eu tava lá na Caverna da Cuca. No carrinho, amor. Deixa a Globovis. Sério. Você pegava o verde lá. Fiquei amiga de todos os motoristas do carrinho. Você vai passar em tal lugar? Falava, um dia eu peguei o Brother. Brincadeira. Brincadeira, não. Um dia eu fui lá também. Você passou lá, né? Sim, velho. Fui na casa, eu tenho vídeos. Eu e a Maria Luísa, da minha malhação. Mas tava reformando. Era tipo outubro. Não, não era outubro. Era tipo assim, muito longe ainda do Big Brother. Então, a casa, eles usavam na época aquele cenário pra gravar um... Quando não tinha o Big Brother, era um quadro da Ana Maria Braga. Ah, tá. Que é bem perto. Perto da Ana Maria Braga, fica o Big Brother. Lá dentro. Do encontro lá também. Do Projota. Do Projota. É do Projota também. Dentro do Projota. Porque você, Projota, pegou uma faca deste... Gente, esse bebê é tudo, sério. Aí é isso, gente. A malhação realmente mudou a minha vida. Mudou muito. Muitos acidentes. Muitos acidentes. Mas muitas vitórias também? Muitas vitórias. Nisso, você não pensava em empreender esse tipo de coisa? Você estava começando a sua vida artística. Nisso, eu já empreendia. O que é isso? Eu já era minha empresária. Eu ia falar que você tem que botar na bio do Instagram. Tipo, o Dan de vários CNPJs e vários... Sobrevivente de vários acidentes. É. Um acidente que deu certo. Um acidente por CNPJ. Meu Deus, doze. Que horror. Será que tem? É verdade. Se eu calcular... Ah, se você tem que ser coach, tipo, da palestra motivacional... Será que tem? Mas eu dou, amiga. É verdade. Ah, só não falo isso. Eu transformei cada acidente meu em um prédio. Vou te contar. Eu nem conto as prédios de acidente. A gente entrou aqui e ficou engraçado. Mas acho que é o primeiro podcast que eu ouvi o Datani explicando. Amém. Porque se não, o povo fala, coitadinha. Não é assim, velho. Eu tiro sarro mesmo. Não, mas se você tiver, de fato, um acidente por CNPJ, tu não abre mais nenhuma empresa. Que horror! Se for abrir alguma, fecha outra. Não, não tenho. Sai, fala, ah, gente, eu vou ter que sair dessa sociedade. Por que tá indo bem, não? Porque eu vou entrar em outra. Eu só posso ter X. Não, não tenho 12 acidentes, não. Em nome de Deus.